Tinha alterações, foram incluídas doenças que provocam comprometimentos físicos e mentais nos trabalhadores. E as empresas têm que custear todos os tratamentos. A lista é grande, são 165 novas doenças apontadas como responsáveis por danos à saúde física ou mental do trabalhador. Foi a primeira atualização em 24 anos. Até então, os problemas decorrentes do trabalho eram mais associados a acidentes e fatores mecânicos, químicos ou biológicos. Foi o caso, por exemplo, do pintor que desmaiou dentro de uma caixa d'água por causa dos produtos usados durante o trabalho. Foi um resgate dramático. O homem, de 56 anos, foi retirado do local pelos bombeiros, levado em estado grave ao hospital e só teve alta dias depois. Segundo esta advogada, a partir de agora, fatores ambientais e psicossociais também estão relacionados às doenças ocupacionais. O que é ambiental? É quando você é exposto ao sol, à chuva, a temperaturas inóspitas, onde você pode pegar aí uma queimadora de sol, você pode pegar uma doença pulmonar porque passou muito frio, depois muito calor, ou pode pegar uma dengue, uma zika, uma chikungunya, se você estiver exposto em ambientes onde está tendo um surdo. As psicossociais, que é o grande avanço dessa lista, são as doenças geradas por ambientes tóxicos de trabalho, por má gestão, discriminação, assédio sexual, psicológico, moral, como a gente tem visto hoje, o burnout, que é o esgotamento mental, muito comum. Com a nova lista do Ministério da Saúde, o número de patologias relacionadas ao trabalho passou de 182 para 347. A atualização leva em conta todas as ocupações, trabalhadores da área urbana e da zona rural, formais ou informais. Portanto, não é só quem tem carteira assinada que pode se beneficiar. Nessa lista de procedimento, entra os empregados pejotizados, que são aqueles que trabalham por pessoa jurídica, os terceirizados, os uberizados, quer dizer, toda relação de trabalho, que haja um vínculo ali naquele momento. Então, é uma mudança de paradigma. De acordo com a advogada, a partir do momento em que o diagnóstico é feito e a relação entre doença e trabalho é comprovada, o empregador é obrigado a arcar com os tratamentos necessários. Ele vai ter que passar por um médico custeado pela empresa para saber se realmente a doença é real. Ele terá que ser submetido a um tratamento onde a empresa tem a obrigação de custear medicamento e todo o tratamento, seja ele psiquiátrico, psicológico ou até medicamentoso. E caso um trabalhador tenha adoecido antes mesmo dessa atualização, mas ainda sofra as consequências da doença, ele também deve ter seus direitos garantidos. Se esta doença não estiver totalmente curada e se ela estiver tendo recidivas ou se ele tiver uma concausa, só para você entender a concausa. Vamos dar um exemplo do burnout. A pessoa teve um burnout, fez um tratamento, melhorou. Mas o burnout, nós sabemos que por ser uma doença psicossocial, ele vai e volta. Então, de repente, a pessoa está sob o controle, está tomando medicamentos, mas se ela for pressionada, esse burnout pode novamente aparecer. Então, ela não se curou, ela está apenas sob controle, então ela será beneficiada. O trabalho não pode ser um problema. Se você está percebendo qualquer coisa de diferente, tem que procurar um médico aí. Não pode fazer com que o trabalho seja algo que não seja prazeroso, que possa te trazer algo que vai afetar a sua rotina. Se você tem alguma doença, é bom acompanhar, é bom ficar de olho, é bom procurar um especialista.